Senhor presidente, demais deputadas e deputados, soube essa tribuna hoje para reforçar o convite para vossas excelências, porque na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma audiência pública sobre a política de habitação do Estado. A política do Estado foi publicada através do decreto nº 54.501, de março de 2023, do programa Mora Bem, e será o tema dessa audiência pública que acontece na próxima segunda-feira. Há uma grande perspectiva, acho que é importante esclarecer a dimensão desse programa, haja visto toda a problemática da habitação que nós vivemos no nosso Estado, mas principalmente na região metropolitana. É importante separar aí os esforços do governo federal, mas o empenho e o esforço do governo do presidente Lula, e isso em consonância a uma grande mobilização. Já temos a mobilização de três ônibus para participar na próxima segunda-feira aqui, dessa audiência pública, e eu espero contar com a presença dos nossos companheiros deputados e deputadas para que a gente possa ter uma ideia, nobres deputados, da problemática real da habitação e das políticas públicas que, essencialmente, estão sendo implementadas, que estão em curso aqui no Estado. O governo do Estado, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns programas nesse sentido, tanto aquele subsídio dos R$ 20 mil para dar entrada de algumas famílias na casa própria, famílias que ganham, recebem até dois salários mínimos, mas também aquele programa do Morar Bem que concede até R$ 18 mil para melhorias em unidades habitacionais. E aí é onde entra a importância do reforço do governo federal, essas políticas públicas, como eu falei, nas comunidades do Condor, Xuxa, em Olinda, um projeto que vai investir em torno de R$ 400 milhões, tanto com a dragagem do rio Biberibe, mas como também a retirada de palafitas, como reduzir o número de alagamentos naquelas comunidades que convivem ao longo de muitos anos com a realidade muito difícil. Então, reforçando, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no Sérgio Guerra, audiência pública que vai discutir a política de habitação do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, presidente.